Polícia Civil prende integrante de quadrilha especializada em explodir caixas eletrônicos. Marco Túlio Teixeira Cascão, de 34 anos, seria o líder do bando. Na delegacia, o suspeito não abriu a boca. O comandante de prisão é aberto. Marcos Túlio Teixeira Cascão, conhecido como mineiro, tem 34 anos e já tem passagens por furto, roubo, formação de quadrilha e porte ilegal de arma. Foi preso em 2013, 2014 e 2015 por explodir caixas eletrônicos de cidades pequenas de Minas Gerais e Goiás. Ele participava de uma quadrilha especializada em novo cangaço, uma modalidade de crime que usa reféns na hora das explosões. Eles colocam as vítimas na porta das agências e não é muito difícil de se ferir diversos tiros com arma de fogo de grosso calibre no meio da cidade. Ainda, segundo o delegado, era o mineiro que planejava os roubos e no momento da abordagem no Jardim Atlântico, em Goiânia, teria apresentado o documento do irmão, porque estava com o mandado de prisão em aberto de Uberlândia, Minas Gerais. Outros integrantes da quadrilha, com base em Goiás e Minas Gerais, já foram identificados. Outros integrantes da quadrilha, com base em Goiás e Minas Gerais.